Se a gente não se estender muito, gostaria de já chamar para compor a mesa o professor Paulo Carrano, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e o professor José Claudinei Lombardi, que também é professor aqui da Faculdade de Educação. Bom, o professor Mário Volpe, que constava na programação, teve um imprevisto e não pôde estar com a gente. Então, hoje nós vamos fazer a fala com... Vamos começar com o professor Paulo Carrano. Vamos fazer uma fala de aproximadamente 30 minutos. Depois o professor José Claudinei Lombardi vai fazer uma fala de também aproximadamente 30 minutos. E depois a gente vai abrir para o debate com o público. Durante a fala do professor Paulo e do professor José Claudinei, quem tiver alguma questão, quiser já ir anotando, as questões vão ser feitas por escrito, como está sendo desde o início do evento. E vocês vão poder entregar para o pessoal de apoio que está com a blusinha laranja, que vai estar passando aí próximo de vocês, quando vocês levantarem assim que tem pergunta. Está certo? Oi? Ah, está certo. Ninguém toma a multa aí dos laranjinhos. Bom, então vou passar o microfone para o professor Paulo Carrano. O professor Paulo Carrano é professor de dois programas de pós-graduação na UF, um em educação, um em cultura e territorialidades. Tem atuado na ANPED, no âmbito da diretoria da Associação Nacional de Pesquisa, no cargo de primeiro secretário. Tem aí um conjunto de trabalhos que se dedicam também à questão dos jovens, sobretudo, é autor de livros sobre narrativas juvenis, espaço público, juventudes e cidades educadoras, os jovens e a cidade. E atualmente tem um projeto em andamento, um projeto de pesquisa, financiado pela Fundação Carlos Chagas, filho de amparo à pesquisa do estado do Rio de Janeiro, que intitula-se Trajetórias Truncadas de Estudantes do Ensino Médio no estado do Rio de Janeiro. Então é um prazer tê-lo aqui conosco. Professor, passo a palavra para a sua exposição. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. Fui convidado como pesquisador, como parceiro de pesquisa, de trabalho, de luta, de militância, de tudo mais, pelos colegas aqui da Unicamp. Mas também como estou na diretoria da ANPED, eu queria assumir aqui, inicialmente, a capa dessa representação da associação, e dizer que a gente da diretoria está muito feliz de estar aqui com vocês. Com 45 anos de luta pela educação brasileira, luta, cada um com a sua arma, a arma da produção do conhecimento, a arma da busca de compreender esse difícil país que é o nosso, e com tanta coisa para fazer. Então eu queria trazer aqui a saudação da diretoria da ANPED, e a minha própria saudação também como pesquisador e colega daqui da casa. Bom, quem me conhece sabe que eu não sou muito de ler, e eu sou um improvisador, acho que o maior improvisador do Brasil é o Lula, eu não sou tanto quanto ele, mas eu não vou fazer isso hoje, eu vou ler um texto, então, sei que é chato e tal, depois, inclusive, dessa maravilhosa apresentação que a gente teve agora, mas em função do debate, também do desafio que me foi feito para o tema, então eu mesmo não gosto muito, mas eu vou tentar me disciplinar aqui para ganhar tempo para o debate. Mas, antes disso, eu queria dizer o seguinte, eu sou filho de nordestino, de nordestino, minha mãe é paraibana, então eu vou dizer que eu estou muito emocionado com essa apresentação agora, é muito significativa para mim, em especial, e eu queria falar até algumas coisas sobre aquilo ali. A gente tem esse tema aqui, educação, tempos difíceis, mas não impossíveis, e eu tentei fazer um equilíbrio aqui daquilo que nos oprime e daquilo que nos anima. Eu não sei se eu fui feliz, eu acho até que eu estou mais pessimista do que otimista, mas eu tentei fazer esse mix, do que nos oprime e do que nos anima. Mas eu queria pegar uma coisa que todos que estiveram lá viram, e talvez possa ter passado desapercebido, e é bom que passe cada vez mais, porque se naturaliza, meninas, mulheres, jovens, na percussão. Então, quem acompanha a cultura popular, quem acompanha os territórios da música afro-brasileira, sabe que isso é uma conquista, era uma interdição, uma interdição não só pelo preconceito, mas também por ritualidades mágico-religiosas relacionadas ao tambor. Seria outra conversa, não vou entrar nisso agora, mas ver meninas na percussão, e tão bem na percussão, mostra que a gente anda, a gente caminha, a gente apanha, a gente tomba, a gente toma golpe, a gente caminha. Então, eu queria dizer que muito desse caminhar tem a ver com a luta das mulheres. Eu queria começar dizendo isso. Vou ler. Agradeço ao convite que me foi feito para participar deste Congresso Internacional, que ocorre em uma ocasião muito especial, momento em que se comemora os 45 anos de criação da Faculdade de Educação da Unicamp. É para mim uma alegria muito grande poder participar da celebração da trajetória da instituição tão importante para a formação de educadores e a pesquisa e educação no Brasil. O Congresso ocorre também em uma época de profundas incertezas sobre a vida nacional, em especial pela crise econômica, política e civilizatória que tem seu marco trágico no golpe institucional, ocorrido no ano de 2016, que culminou na destituição da presidente eleita Dilma Rousseff, sem que contra ela pesasse efetivamente crime de responsabilidade. Desde então, forças de expansão da exploração capitalista e do estabelecimento de agendas conservadores e proto-fascistas se articulam para consolidar um projeto de um país amesquinhado diante dos interesses estrangeiros, intolerante com a diferença e os direitos humanos e indiferente às nossas brutais desigualdades econômicas e sociais. O Brasil está em rota de colisão consigo mesmo e somente a participação popular orientada democraticamente poderá nos recolocar os horizontes para sairmos do atoleiro cívico, político e econômico no qual nos encontramos. O título deste congresso, Escola Pública Tempos Difíceis Mas Não Impossíveis, é uma referência para mim à recomendação de Antônio Gramsci, sobre a necessidade que devemos ter em cultivar diante da história o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Não sei se foi por aí, Noura, mas me chamou a atenção isso. E é nesta perspectiva que tentarei trazer alguns elementos para que possamos juntos pensar alguns desafios que se apresentam no plural, no plano cultural e político para a escola pública brasileira, em especial naquilo que diz respeito à escolarização da juventude. Eu dei como subtítulo a essa fala a escola pública diante do desafio de educar em relações de liberdade e convivência democrática. A escola não é uma ilha. Ainda que a finalidade de hoje seja pensar sobre a realidade de nossas escolas e as alternativas democráticas que podemos construir coletivamente, não devemos pensar, a mesma isoladamente, das reais condições de realização da escolarização nas atuais circunstâncias da vida nacional. Estamos diante de uma batalha cultural pelos sentidos das relações sociais mais amplas e da vida escolar em particular. A nossa encruzilhada civilizatória é saber se reaprenderemos o caminho da democratização inconclusa da sociedade brasileira que iniciamos após a ditadura militar, civil-militar. Conseguiremos ter um projeto de país que busque diminuir as desigualdades, combater as injustiças, tecer relações sociais e arcabouços institucionais para consolidarmos uma nação justa, fraterna e solidária, ou sucumbiremos diante das forças do conservadorismo mais reacionário, que se aproveitam do clima de insegurança em que nos encontramos, para emplacar uma agenda anticidadã, calcada na intolerância com a diferença, na destruição do Estado laico, no punitivismo como sucedâneo da justiça democrática e na manutenção dos privilégios e violências múltiplas de classe, gênero e idade e raça. É uma dúvida. É uma encruzilhada. Não irei me alongar nos exemplos que evidenciam os sinais de retrocesso, mas preciso registrar as violentas atitudes do Ministério da Educação sob a égide do golpe de 2016, em elaborar políticas de costas para a escuta pública e a participação mais ampla da comunidade educacional. Desde a imposição de uma reforma autoritária do ensino médio, da terceira versão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, gestada em gabinete, da inviabilização de uma CONAI democrática e participativa, até a recente política de formação nacional de professores, já duramente criticada pelas nossas associações educacionais e de pesquisa. Passando pelo desmonte do Fórum Nacional da Educação, o que vivenciamos é uma tecnocracia de índole neoliberal associada a interesses conservadores tentando ditar os rumos da educação no país. Resistimos. Estamos resistindo. Estamos aqui fazendo isso. Este mesmo MEC golpe recebeu na primeira hora do exercício do cargo do ministro representante dos setores conservadores que perseguem professores em sala de aula com ideologia que pretensamente visa proteger crianças e adolescentes de professores doutrinadores, entre aspas, evidentemente. Este fantasma que inventaram para sustentar a ideologia esdrúxula da chamada escola sem partido. Ideologia persecutória que agora também vai aos museus e, ainda que não entenda nada, consegue cercear a liberdade de expressão com a suspensão de exposições e a agressão de funcionários e artistas em nome de uma estreita e violenta noção de moralidade religiosa que pretendem impor ao espaço público. Nas redes sociais, o ar já está há algum tempo intoxicado com o discurso de ódio, com notícias inventadas, as fake news e condutas de perseguição aos que não se encaixam no modelo de corpo, gênero, pensamento e sociedade do fascismo também em sua forma digital. Debates, seminários e congressos na universidade já estão sendo alvo de invasões de militantes fascistas que dizem combater a doutrinação ideológica da esquerda nas universidades. Vídeos recentes casos da UERJ e da Universidade Estadual da Paraíba. Não é excessivo dizer que precisamos tanto nos proteger pessoal e emocionalmente desses ataques buscando preservar nossos lugares de produção do conhecimento e do debate democrático, quanto não nos deixar levar pelos métodos de interdição do diálogo. E este é um terreno sempre muito difícil de transitar quando se trata do combate ao fascismo. E se torna especialmente difícil quando os poderes constituídos que deveriam estabelecer limites à violência tornam-se coniventes com o arbítrio de facções ideológicas. Este é o caso, por exemplo, de magistrados e promotores públicos que costumam confundir a própria moralidade religiosa com o ofício público de aplicação das leis da República. A intolerância só é aceitável diante do intolerável civilizatório e aos intolerantes devemos oferecer o bom combate das ideias. Nada está consolidado e o nosso destino está sendo jogado aqui e agora. É nesse sentido de uma disputa cotidiana pelos sentidos da vida que não nos cabe apenas aguardar o que o futuro nos reserva. No registro do que a realidade é difícil, mas não impossível, gostaria de registrar algumas evidências de que os tempos não são impossíveis, sem pretensão de ser exaustivo ou elencar as evidências da nossa resistência democrática. E cito as ocupações de escolas e universidades entre os anos de 2015 e 2016 que evidenciaram que os estudantes e muito especialmente as estudantes não se conformam em serem apenas objetos de intervenções educativas vindas do alto e vítimas da precarização da educação escolar. As inúmeras manifestações de rua contra as reformas neoliberais e os gritos de fora temer, se vocês quiserem continuar, que ecoam por todos os cantos do país a despeito de toda a truculência policial que insiste ao repito da Constituição em dispersar atos públicos. Os múltiplos coletivos de jovens no campo das artes, da música, da poesia, do audiovisual, da fotografia, do mediativismo expressando suas demandas por direitos, justiça e liberdade nas cidades e nos campos. A luta dos coletivos de Venice contra o extermínio da juventude negra nas periferias de nossas cidades. A atuação no espaço público de jovens atualizando as pautas de ação do movimento feminista. A eleição de jovens mulheres negras em várias câmaras vereadores com agenda de participação cidadã em amplo espectro, desde o direito à vida, o combate à cultura do estupro, até o direito à moradia e a democratização dos espaços nas cidades. A invenção de coletivos juvenis com a discussão e elaboração de políticas de segurança pública e alternativa ao ciclo violento e ineficaz das políticas de combate às drogas. As mobilizações ainda tateantes de jovens para encontrar alternativas democráticas e construir agendas progressistas para as eleições de 2018. Existimos em luta e a vida ainda pulsa. Na minha cidade, Niterói, esse final de semana, uma consulta popular, uma consulta pública, a cidade, ainda que um número pouco expressivo em relação ao número que poderia ter de votante, 370 mil são os eleitores credenciados para votar, 20 mil votaram, aquele deixa para lá que o professor falava de manhã hoje, o Reginaldo falava de manhã, está colocado aí, as pessoas estão evitando participar, deixando para lá, e esse talvez seja a nossa maior tragédia, o abandono da vida pública, o abandono do debate público. Mas, assim, os que votaram disseram não às armas, o prebiscito era se a guarda municipal pode se armar, a cidade que votou disse não, não às armas. Então, resistimos. Precisamos, então, colocar em discussão alguns pontos. Eu elenquei três que me parecem centrais neste nosso diálogo sobre questões culturais da escola pública. O primeiro diz respeito à defesa intransigente da escola como lugar do livre pensamento de produção do sentido do reconhecimento da diferença, como chave da coexistência numa sociedade democrática. O segundo ponto se relaciona com desafios da formação cidadã no âmbito da escolarização. e o terceiro e último ponto busco tratar nele dos desafios da escolarização de jovens no mundo de múltiplas referências educadoras. Precisamos intensificar o bom debate de ideias quanto a tudo aquilo que busca interditar a liberdade de pensamento nas escolas. Sem dúvida, neste cenário tem destaque esse grupo conservador Escola Sem Partido. Já citei duas vezes esse grupo, eu tenho passado o ano inteiro evitando falar sobre ele, mas a gente está tendo que falar sobre ele. Eles estão ganhando nisso, pelo menos. E seus aliados políticos, mas eu não chamo de movimento, depois se a gente quiser discutir o conceito de movimento, eu vou sempre chamá-lo de grupo ideológico, grupo partidário, mas não movimento. Movimento é uma categoria muito cara para a gente. Seus aliados políticos que estranhamente se dizem liberais e têm se destacado pela criação de um pânico moral e pode-se dizer uma fantasmagoria que procura denunciar uma pretensa doutrinação em larga escala sobre crianças e jovens nas escolas brasileiras, a partir daquilo que esses conservadores chamam de professores doutrinadores. Estes professores estariam imbuídos do espírito de inculcar o que eles ideologicamente chamam de ideologia de gênero e também cometeriam abuso sobre o direito de expressão política no exercício docente. Este grupo político estimula que estudantes façam denúncia contra os seus professores e que familiares intimem extrajudicialmente aqueles que venham a ser considerados doutrinadores. O grupo também oferece modelo de projeto de lei para assembleias legislativas e câmaras municipais para que essas aprovem leis de controles e punição desses imaginados doutrinadores do magistério. Em março de 2017, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o programa inspirado na Escola Sem Partido no Estado de Alagoas. A decisão liminar do ministro suspendeu o programa em vigor desde abril do ano passado. Até que a ação direta de inconstitucionalidade seja julgada no plenário do STF. Vale a pena comentar sobre esse parecer do ministro Barroso dois aspectos muito importantes. O primeiro, constitucional aspecto, é a liberdade de expressão que todo professor tem, não apenas como cidadão, mas como liberdade cátedra da docente. E o segundo, é o direito de crianças e adolescentes de saberem sobre o seu próprio corpo, saber informações sobre o mundo que essa investida conservadora tem tirado das escolas. Ou seja, fazer com que a escola seja o espelho apagado das famílias é fazer com que essas crianças e adolescentes não tenham acesso à complexidade do mundo. É como diz Eduardo Galeano, a beleza do mundo está na quantidade de mundos que o mundo contém. Então, esse tipo de ideologia prevalecendo faz da escola apenas um espelho apagado das suas famílias. Dorcaim, nos anos 20, já dizia, e isso é até difícil dizer hoje sem ser acusado de ser contra a família, as escolas republicanas existem para proteger crianças e jovens das suas famílias, ou seja, das idiosincrasias territoriais, familiares, religiosas, ou seja, que a escola republicana seja uma escola para todos, que faça sentido para cada um, mas que seja para todos também. Então, esse tipo de encurtamento do escopo republicano da escola é uma sonegação de direitos ao mundo, e foi esse o sentido do parecer do ministro Barroso. A mais recente investida deste grupo ideológico foi a ação judicial ganha em primeira instância para que a justiça impeça o Enem de zerar a redação naquelas redações que violam os direitos humanos. Em outras palavras, uma deturpação do princípio constitucional do direito de livre expressão que não significa em nenhuma hipótese o direito de dizer ou escrever qualquer coisa que possa romper com princípios constitucionais e acordos internacionais de respeito à dignidade humana. Ainda que a inconstitucionalidade de leis inspirada nesse tipo de programa de criminalização de professores seja configurada, é preciso dizer que o clima de perseguição já se encontra instaurado nas escolas públicas e privadas do país. A imprensa já registra inúmeros casos de perseguição de professores e estudantes em diferentes regiões do país que redundaram em processos administrativos, abandono de escolas, demissões, ou mesmo, na pior das censuras, que é a autocensura induzida pelo medo da arbitrariedade. A propósito deste incômodo debate sobre as investidas contra a liberdade na educação, lembro do educador Pascoal Leme, que em artigo em 1959 alertou dos riscos da volta à Idade Média com as ofensivas da igreja para retomar a direção do ensino. Os argumentos dos fins dos anos 50 são os mesmos esgrimidos hoje pelos partidários do cerceamento da liberdade de professores e estudantes, quais sejam, de que a direção do ensino é uma questão particular das famílias, uma questão privada, e que não cabe ao Estado intrometer-se nele, mas apenas facilitar os meios para que os pais eduquem seus filhos como e onde desejarem. 1950. E aí, Pascoal Leme também alerta de ser amplo o desafio da democracia na escola, porque este envolve mesmo a democratização de toda a sociedade, o que em suas próprias palavras significa dizer que sem sociedade democrática não há educação democrática. E aqui fica claro o sentido do que eu quero trazer. Não adianta apenas pensar na democratização da escola enquanto tivermos uma sociedade não democrática. Este me parece ser o duplo desafio para o campo educacional, comprometido com a democracia. Ou seja, a de não descuidar dos ataques à liberdade e à educação que incidem sobre a regulação do sistema de ensino e cotidianos escolares. Mas também não se iludir que poderemos ter uma escola verdadeiramente democrática em contexto nacional comprometido pelo golpe nas instituições e contaminado por discursos e práticas autoritárias que tentam avançar em diferentes planos da vida pública, destruindo conquistas sociais, aprofundando a desigualdade, maltratando a diferença e limitando as liberdades democráticas. A escola, então, encontra-se diante do desafio de produzir a diferença dentro de si. Na organização dos currículos escolares, há uma evidente secundarização do discurso e das práticas relacionadas com as noções de diferença ou diversidade. É um equívoco colocar em disputa o uno e o diverso. Uma das consequências dessa polarização é de nos afastar de um dos mais importantes desafios civilizatórios no Brasil e no mundo de hoje, que é o da convivência entre os diferentes. Se a escola, mas não só ela, não conseguir trabalhar para que possamos dar uma resposta satisfatória à pergunta, podemos viver juntos, seguiremos para a forma de apartagem social e barbárie contra tudo aquilo que divergir dos padrões dominantes, quer sejam eles expressos pela aparência do corpo ou diferença de pensamento. Reconhecemos que existem dificuldades com o contexto da diferença na escola, porque é uma questão mais ampla no contexto da própria sociedade. Toda vez que estamos diante de um outro, colocamos em jogo também nossos próprios valores. Todo valor expressa crença, convenções e particularidades que adquirimos ao longo da vida. E os valores são significações já estabelecidas em nossos modos de estar no mundo e representá-lo. Assim, não basta afirmar que somos diferentes, é preciso controlar aquilo que nossa percepção informa sobre a diversidade que emerge das aparências e das representações que temos deste outro, diferente de nós. Isso porque, ao mesmo tempo que o olho percebe, ele atribui um valor. E como nos diz Muniz Sodré, o grau de valor se deduz da aparência. Na vida social, já pela cara do outro, se intui um valor social e uma atribuição de conduta. O Brasil vive uma verdadeira epidemia de assassinato de jovens negros e moradores das periferias das cidades. A maior latalidade que recai sobre esses jovens é conferida pelo estigma de periculosidade e violência que as forças policiais e verdade seja dita, as representações sociais coletivas projetam sobre este grupo populacional. No Brasil, o país com o maior índice de assassinatos do mundo, mais da metade dos homicídios tem como alvo principais jovens de 15 a 29 anos. Destes, 77% são negros. Ou seja, em cada 10 assassinatos de jovens, 8 são negros. Mas a identidade que atribuímos ao outro é algo em movimento. O preconceito, contudo, é algo que fixa a identidade do outro e se transforma numa forma automatizada e empobrecida de conhecê-lo. Esta ignorância do outro realmente existente é também uma exclusão afetiva e intelectual, corpórea, enfim. Somente com a busca de uma verdade não violenta, orientada para o diálogo, com a diversidade, real e concreta, e não aquela imaginada pelos nossos valores fixados, é que se pode construir o campo do relacionamento que reconhece o outro em sua inteireza. É comum que pensemos a escola como o locus da universalidade por excelência. Mas não se deve pensar que existam conteúdos universais desprovidos de história. A expansão colonial europeia, que tem seu início no século XVI, criou um novo padrão de dominação social expresso na noção de raça. Esta foi uma nova chave conceitual que atualizou a mais antiga das noções de dominação da humanidade, que era de conceito de gênero. Isso significava que toda mulher era, por definição, inferior a todo homem, até que surge a ideia de raça. A raça classifica agentes como naturalmente superiores ou inferiores. Daí por diante, toda mulher da raça superior, tudo entre aspas, passaria a ser considerada superior a todo homem da raça inferior. Todo homem branco seria superior a todo homem ou mulher das terras conquistadas. Aqueles e aquelas dos povos que, por imposição conceitual dos conquistadores, viriam a ser chamados de índios. A escola democrática não pode se realizar sem enfrentar este debate. Para isso, precisa rejeitar a tese da neutralidade do conhecimento. As diferenças escondem relações de poder. É por isso que se torna importante estar atento ao que chamamos de pluralismo hierárquico, ou seja, em muitas situações o discurso da diversidade ou do multiculturalismo é enganoso e se opõe a serviço da ocultação das desigualdades e da manutenção das injustiças. É comum que um discurso apenas elogioso das diversidades abstratas camufle assimetrias entre regiões, classes sociais, cor de pele, gênero e idades. A adoção pela escola de uma perspectiva que enfrente na prática o diálogo com os grandes temas de diferença, o racismo, as relações de gênero, a violência e o preconceito contra os pobres e os imigrantes, etc., é um desafio que, bem equacionado, pode fazer com que a escolarização tenha um sentido real no contexto de uma sociedade complexa, diversa e desigual como a brasileira. Já não entendo o mundo, esta foi a frase cunhada pelo sociólogo Ulrich Beck em fim de 2016. Ela deveria servir de chave para pensarmos os amplos desafios que precisamos enfrentar para a qualificação de todos os níveis de ensino da educação brasileira. da educação infantil a pós-graduação. Precisamos inventar processos para que os sujeitos e os aprendentes se encantem com o desafio de desvendar um mundo cada vez mais mutante, instável e, em grande medida, ameaçador para todos e, notadamente, para os mais desprotegidos. E isso é muito diferente da tendência tecnocrática de padronizar conteúdos que precisam ser aprendidos por todos em tempos arbitrariamente definidos e medidos de forma industrial. Ainda que a escola não seja nem de longe o único canal para o acesso ao saber, todavia, ela ainda é insubstituível como espaço-tempo institucional para a experiência da pluralidade do pensamento que não se pode realizar se não entre diferentes que se reconhecem e se põem em relação ao diálogo. O papel do professor como mediador e não apenas transmissor de processo de elaboração compartilhada do pensar e do agir sobre a complexidade do mundo é indispensável. Aqui, pensando em porrequer, aqui nos diz algo muito significativo, no sentido de que o reconhecimento precede o conhecimento. Evidentemente, a escola, e não só ela, é um lugar de saber, é um lugar de conhecimento, de troca de saberes, de troca de conhecimentos. Mas, se eu não reconheço o outro como sujeito legítimo das trocas, do diálogo, eu não posso educar. Eu não posso educar quem desprezo. eu não posso educar aquele que eu reconheço como inferior a mim. É nesse sentido que o porrequer vai dizer que o reconhecimento precede o conhecimento. Nós estamos tão intoxicados da ideia de que a escola é um lugar apenas de conhecer ou de se dar a conhecer que nós passamos por cima muitas vezes o desafio do reconhecimento. E quanto mais anódina, quanto mais cerceadora do pensamento da liberdade de pensar, menos o reconhecimento poderá ocorrer. É nesse sentido que, no lugar de nos intimidarmos com as prescrições morais e políticas dos que querem estabelecer novos índices de livros e assuntos proibidos na escola, devemos ampliar o escopo de nossas práticas educativas e colocar todos os conteúdos em discussão. Esta me parece ser a questão cultural mais radical que se pode pôr em jogo em nossas instituições educativas. Em outras palavras, caminhar para produzir processos aprendentes em que os estudantes possam se constituir como indivíduos autônomos, que se façam sujeitos capazes de renovar a democracia. Esta entendida como uma cultura que precisa renascer a cada geração e se opor às dominações sistêmicas. A produção de sujeitos exige o diálogo, a garantia do direito à palavra, em especial para que os grupos subalternizados pela história possam falar. Tenho tentado fazer com que minhas aulas, e aí que eu dou um depoimento pessoal, na universidade, se constituam como fórum de reflexão e diálogo. Aulas fórum, se queiram. Espaço, tempo, experimentação de reflexividade sobre si e o mundo. Tenho sempre em mente a sentença de Rousseau, que nos diz que uma sociedade democrática se faz com o cuidado de si e a consideração pelo outro. É nessa direção que tenho proposto uma regra básica para o diálogo ancorada em três pontos. Um, primeiro, precisamos nos ouvir. O desafio da escuta é também de compreender que o silêncio possibilita entrar em contato com as representações do outro, sem urgência classificatória. Dois, é preciso argumentar, afugentando a tendência de tentar ganhar a discussão, lacrar, diriam em linguagem das redes sociais, utilizando-se de categoria de senso comum. Por fim, e não menos importante, é preciso reconhecer a diferença e respeitar os princípios básicos dos direitos humanos, sem o que a liberdade de expressão pode significar a anulação do direito do outro, ser diferente e pensar de forma alternativa. Temos tentado, e posso dizer, que a lembrança permanente desses três pontos para conversação e diálogo tem nos ajudado muito a avançar. Todavia, gostaria de dizer para concluir que não procurei aqui apontar caminhos, estes ainda não existem. É algo como nos ensinou o poeta espanhol Antônio Machado, aliás, vitimado pelo fascismo de Franco, no fim dado do século XIX. Caminhantes são ter rastros e nada mais. Caminhantes, não há caminho, faz-se ao caminhar, ao andar, faz-se o caminho, e ao olhar para trás, vê-se a senda que jamais se voltará a pisar. Caminhantes, não há caminho, somente sucos no mar. Sigamos caminhando, ainda que em tempos difíceis. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo. Bom, então vou passar a palavra agora ao professor José Claudinei Lombardi, que é professor aqui da Faculdade de Educação da Unicamp, Bolsista por Produtividade do CNPq, e trabalha com Marxismo e Educação, Pedagogia Histórico-Crítica, História da Educação. É coordenadora executiva do Grupo de Estudos e Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil, STED-BR, e hoje desenvolve um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, intitulado Educação e Nacional Desenvolvimentismo, Intelectuais e Plano Marshall no Estado de São Paulo, de 1946 a 1964. professor Claudinei. Obrigado, Gabriela. Bem, é uma honra estar participando desta mesa, juntamente com o Paulo, e neste evento comemorativo aos 45 anos da Faculdade de Educação. E, ao elaborar o texto, eu me lembrava que há 45 anos eu aqui chegava para estar cursando ciências sociais, depois de ter feito filosofia no seminário. E o prédio da Faculdade de Educação, sequer, ele estava concluído. e a Faculdade de Educação foi alojada no prédio do ciclo básico, que, depois de instalado o prédio, foi ocupado pelos alunos, que reivindicavam a moradia estudantil. Então, hoje, o nosso segundo diretor da Faculdade lembrava a característica do Zeferino Vaz, de estar chamando quem era necessário, quem tinha projeção internacional dentro da área. E, quando consultou na Faculdade de Educação quem trazer, sugeriram, quem é um educador proeminente que deve ser chamado? Paulo Freire. Então, vamos buscar Paulo Freire. E eu me lembrava, ele falando, eu me lembrando que o Zeferino era uma figura pequeno, sempre de terno, e estava em todas as obras que se realizavam no campus tomando a frente. Tipo, recordações neste final de noite, que o evento está puxado, hein, Nora? O evento está barra pesada. Isso é só para estar colocando. Parabéns a você, professora Nora, o brilhantismo desse evento em grande medida é resultado de seu sério e arrojado trabalho, que de manhã lembrava que você vindo, chegando ao Brasil, veio, tinha dois agradecimentos, a faculdade de educação e ao professor Saviani que a acolheu como orientanda de doutorado nesta faculdade de educação. e eu, mas isso você não falou de manhã, e nós fomos colegas de doutorado, partilhando as disciplinas, as discussões, enfim, partilhando as perspectivas de estar chegando aqui nesta faculdade de educação, no meu caso, em 1986, você 87. Então, é um pouco dessa trajetória destes 45 anos que a gente veio partilhando e aqui estou desde 1993 como professor. O tempo vai passando. quando a gente se dá conta, não é, Paulo? Nós estamos falando da juventude animados pelo impulso que ela tem. O Paulo teve o esmero de elaborar um texto ao qual ele seguiu o fio condutor. e eu tive a oportunidade de fazer a leitura do texto dele com o objetivo de estar tecendo alguns comentários até que a Nora me telefona e fala, olha, você precisa estar estendendo um pouco os comentários e... está falando que não, mas é verdade. É exploração da mais-valia, exploração do trabalho e isto à noite depois deste congresso que começaram ontem à noite. Mas, muito bem, eu... de modo geral, vocês acabaram de ouvir o Paulo Carrano, um intelectual conhecido, principalmente por seus escritos sobre a juventude, sempre elaborando textos provocativos e que nos faz refletir sobre o tempo presente, sobre a contemporaneidade, me surpreendeu o teu texto que é de uma contemporaneidade agudíssima, puxando ao longo da análise as questões que nos afligem na contemporaneidade. E, de modo geral, não tenho como deixar de concordar com grande parte das suas observações. certamente faria algumas análises usando outro óculos, mais característico com a minha opção teórica meteorológica e que, de certa forma, você não deixa de explorá-la ou de abordá-la. Mas, feita essa observação, eu fui me sentindo desafiado ao longo do texto a estar mais do que estar te comentando, porque suas observações são muito claras, elucidando o movimento do tempo presente, as dificuldades e os embates pelos quais vai se colocando e vai se contrapondo, eu me senti muito animado, para assim dizer, em estar fazendo alguns comentários provocados a partir de suas observações, articulando essas observações em dois momentos. Um primeiro, sobre o tema geral deste evento. Tema geral que a todo momento aparece e nos provoca. Escola pública, tempos difíceis, mas não impossíveis. está lá. Um tema que é desafiador, contraditório, mas ao mesmo tempo nos faz refletir de modo esperançoso que há possíveis históricos para a educação e para as nossas relações societárias. o foco, e aí eu já inicio minhas duas, minha primeira parte, então a primeira parte vai estar sendo sobre o tema geral do evento, a segunda sobre o tema desta mesa redonda, fazendo algumas breves observações a partir e compartilhando-as com o Paulo. o foco deste evento está colocado na escola pública, isto no momento de avanço inexorável da privatização e da mercadorização da educação e uma formação social, formação social brasileira, que sequer conquistou a universalização da educação em todos os níveis, muito menos uma universalização da educação com qualidade. É preciso perguntar, mas qual o entendimento que temos quando falamos da escola pública? A minha interpretação já expressa em alguns capítulos de livro, em alguns textos, em alguns artigos, é que o conceito de escola pública necessário para o nosso debate é o de espaço comum, até como observou o Antônio Novoa, mas também o público como referência à estatal, já assumindo o engendramento do termo dentro de uma perspectiva republicana inaugurado com a Revolução Francesa. Tempos difíceis para a escola pública, tempos de crise estrutural do modo de produção capitalista, crise conjuntural no Brasil e, como bem aponta o Paulo, agravada por um golpe de Estado, e aí as palavras são minhas, que colocou uma cleptocracia no poder e que está promovendo um desmonte para o mínimo de estado de bem-estar social que havia se conquistado no período imediatamente anterior. Estou, portanto, endossando as observações e análises que você fez com relação a este momento histórico. não vou ter tempo de estar puxando por essa discussão, mas só gostaria de lembrar a vocês que, neste ano, estão saindo importantes dados de pesquisas que refletem o significado desta crise estrutural, do modo de produção capitalista e da crise estrutural e conjuntural porque passa o Brasil quando coloca e quantifica o processo de monopolização e centralização acelerado neste momento de profundidade da crise e coloca que 22 hoje, manchete de hoje, 22% dos brasileiros vivem abaixo da linha da miséria. Praticamente um quarto da população brasileira. Mais do que 50 milhões de cidadãos brasileiros nessa situação? E uma outra manchete da mesma matéria afirma renda média dos brasileiros ricos é maior que a dos franceses e quem lê a matéria vai se defrontar tanto uma quanto outra com gráficos que acompanham o fio condutor da história recente do processo de concentração e centralização da riqueza no mundo e no nosso país e como isto se comportou ao longo do presente século. não dá para ficar me debruçando longamente sobre esses dados mas recentemente também saiu o relatório Oxfam que coloca dados muito importantes para serem analisados com relação a este processo de concentração da riqueza num polo uma concentração em que seis brasileiros controlam a mesma riqueza que mais de 50% da população e que apenas 1% daqueles que acumulam as grandes fortunas no nosso país tem a mesma renda a mesma riqueza que os outros 99% esses dados sobre a base econômica que eu aqui nada mais estou fazendo que lembrar não anulam ao contrário elas elucidam as demais dimensões e aspectos sobre as quais o professor Paulo Carrano se debruçou caracterizando que no Brasil uma época de profundas incertezas sobre a vida nacional em especial pela crise econômica política e civilizatória que tem seu marco trágico no golpe institucional ocorrido no ano de 2016 e que culminou na destituição da presidente eleita Dilma Rousseff sua análise acerca do mundo ao caracterizar que vivemos um tempo em que busca se consolidar a expansão da exploração capitalista com o estabelecimento de agendas conservadoras e proto-fascistas usando as palavras dele se articulam para consolidar um projeto de um país amesquinhado diante dos interesses estrangeiros intolerante com a diferença e os direitos humanos indiferentes às nossas brutais desigualdades econômicas e sociais aí interessante vamos quantificar o que isto significa e a amplitude e profundidade disto porque quando a gente olha o que está acontecendo no nosso país em termos regionais e é mesmo numa mesma região mesmo numa mesma cidade as discrepâncias são agudas e ferem o sentido de qualquer um quem leu uma obra clássica como